Há uma postagem circulando nas redes sociais, com foto e texto, que é falsa. Porque as palavras são atribuídas ao Ramalho Eanes, militar e político português, quando, na verdade, são do Howard Zinn, historiador, dramaturgo, cientista político e ativista norte-americano, nascido em 1922 e falecido em 2010. Foram publicadas em 1968 e estão bem atuais. Vejamos. Desobediência civil não é o nosso problema. O nosso problema é a obediência civil. O nosso problema é que pessoas por todo o mundo têm obedecido às ordens de líderes e milhões têm morrido por causa dessa obediência. O nosso problema é que as pessoas são obedientes por todo o mundo, face à pobreza, fome, estupidez, guerra e crueldade. O nosso problema é que as pessoas são obedientes, enquanto as cadeias se enchem de pequenos ladrões e os grandes ladrões governam o país. Se gostou, dê um like, compartilhe, fique com Deus.